Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área hoje, galera. Estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês. Vocês pediram muito, vocês pediram bastante mesmo pelo último vídeo que a gente postou do novo inimigo, né, mano? Todo mundo queria saber, então a gente resolveu trazer outro. Vocês pediram tanto, é isso que dá, mano. Quando compartilha, quando bate a meta de compartilhamento, meta de like, é isso que dá. A gente traz de novo, a gente atende o pedido de vocês, beleza? É só vocês atenderem o nosso também. Então vamos atender esse aqui, beleza? Vamos bater 15 mil likes, mano. 15 mil likes nesse vídeo e compartilhar, mano. Bora compartilhar também. Compartilha com os amigos aí, mano. Facebook, WhatsApp, qualquer coisa, pra poder ajudar, beleza? Se inscreva se você ainda não for inscrito, beleza? Pra gente bater os 2 milhões, falta pouco. Se o botãozinho estiver vermelho aí, mano, se inscreva. E eu quero lembrar pra vocês, galera, um negócio muito importante, beleza? Os vídeos que estão saindo meio-dia e 15h30 estão com um formato diferente, beleza? Assiste o vídeo de hoje, meio-dia, pra você ver. Tá com um formato diferente, mano. Tá com edição de meme. Tá com as paradas, tipo, é mais trabalhoso pra fazer. Mas fica mais legal, beleza? Então assiste lá. Se você não gosta de assistir esses vídeos, assiste lá que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Lembrando também que eu tô fazendo live, mano, na Nono Live. Pode crer. É só você baixar o aplicativo da Nono Live e me seguir lá. Galera, eu tô aqui consertando um caminhãozinho aqui de boa, beleza? Acho que eu já terminei até de consertar o caminhão aqui, ó. O caminhão tava... Entendeu? Deixa eu ver se ele vai ligar agora. Deixa eu ver se ele vai ligar. E hoje, isso aqui é tudo faz parte do tema, galera. Tudo faz parte do tema. Eu não tô aqui à toa, beleza? Não tô aqui à toa. Deixa eu ver se eu consigo fechar esse caminhão. Ligar, ele já ligou, mano. Ligar, ele já ligou. Vamos fechar tudo aqui, ó. A janelinha tá um pouco focada aqui, mas não tem problema não. Aí, ó. Aí, ó. Filé demais, mano. Filé demais. Vamos engatar aqui a paradinha aqui, porque o cara vai vir buscar com isso aqui já engatado, mano. Com isso aqui já certinho pra ele viajar, entendeu? Deixa eu vir aqui que eu tô um pouquinho barbeiro. Eu sou mecânico, mas sou um pouquinho barbeiro, mano. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Vamos deixar a carreta dele estacionada agora, beleza? Deixar a carreta dele estacionada. Estacionar a carreta é a coisa mais difícil do mundo. Eu vou deixar nessas duas vagas aqui, ó. Deixar nessas duas vagas aqui, ó. Que aí já ocupa as duas de vez, entendeu? Na verdade, não. Na verdade, não, porque vai atrapalhar a chegada da nova personagem. Eu vou colocar esse caminhão lá atrás, que na hora que ele for vir buscar, ele pega aqui, entendeu? Onde o caminhão estiver. Então, eu vou deixar ele aqui, ó. Deixa eu ver. Caraca, mano. É difícil, hein? É difícil, hein, mano? Dirigir caminhão é difícil demais, mano. Aqui assim. Aqui. Beleza. Aí, ó. Beleza, beleza. O caminhão pode ficar aqui, ó. Sem problema nenhum. O cara vem aqui, pega o caminhão de cerveja e vai embora. Eu tô aqui com o mecânico, como vocês podem ver, mano. Um mecânicozão bolado, entendeu? E daqui a pouco, o Ted Snow vai vir com a personagem que a gente montou. E a gente montou isso em live. Quem tava na live sabe do que eu tô falando. Já viu, entendeu? Então, o importante das lives é isso, entendeu? Então, eu tô aqui na minha oficina mecânica. Vou até pegar aqui a minha chave de roda aqui. Cadê? O Apple. Beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza. Show de bola. Deixa eu ver aqui, ó. A minha chave aqui. Beleza, mecânica. Não sei como é que se chama na região de vocês. Beleza? Tá eu e meu brother aqui logo mais esperando a patroa. Beleza? A patroa. Por que patroa? Eu já vou logo explicando o que que ela é. Beleza, galera? E eu quero que vocês também deixem sugestões de nomes, beleza? De nomes, de... Como é que eu posso dizer? Da personalidade dela, entendeu? A gente quer tudo a opinião de vocês. De vocês, beleza? Lembrando que os membros também contam muito. Os membros, eles vão ajudar nos episódios, mano. Beleza? Tudo que eu achar que vai se encaixar bem, eu vou aceitar as opiniões dos membros. Agora, a questão de nome, essas coisas assim, vocês podem dar a opinião de vocês aí, tranquilo e calmo, beleza? Tranquilo e calmo. Então, o negócio é o seguinte, mano. O negócio é o seguinte. Eu tô aqui, vou esperar ela chegar. Ela é a patroa. Por quê? Porque ela é dona da oficina. Ela é dona dessa oficina. Ela é a melhor mecânica dessa cidade, beleza? Eu não sei se ela é o Mano Brax. Quem sabe se ela for o Mano Brax. Você já pensou se ela for o Mano Brax? Quem sabe se ela não é irmã do Mano Brax? Quem sabe se ela não é prima do Mano Brax? Quem sabe se ela nem conhece o Mano Brax, beleza? Eu só sei que dessa cidade, ela é a melhor mecânica que existe, mano. A mulher manja de tudo, entendeu? A mulher manja de tudo. Manja de qualquer coisa de carro, de qualquer tudo. Sem contar que ela é bonita, entendeu? Então, quando vocês verem ela, entendeu? Vocês vão, tipo... Vai bater muita ideia na mente de vocês. Isso eu tenho certeza. Eu tô até vendo nos comentários. Eu vou ler os comentários depois. Eu vou até ver o tanto de coisa que vocês vão falar. Ah, ela é isso e isso. Ela é isso e isso. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza. E agora é a hora mais esperada. Ted Snow tá com ela ali. Não é o Ted Snow que vai fazer ela, beleza, galera? Não é o Ted Snow que vai fazer ela. Mas o Ted Snow tá com ela ali. E o Ted Snow vai vir, beleza? Pode vir, Ted Snow. Que a gente tá na hora de mostrar pra todo mundo aqui do canal. Quem é essa mulher, mano? Só vamos. Música Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pois é, galera. Pois é, galera. É isso aí mesmo que vocês estão vendo, beleza? Ela tem um... Como é que eu posso dizer? Uma personalidade forte, entendeu? Vai ser uma mulher, tipo... Que não é frágil. Uma mulher bruta, entendeu? Porém, não perde a elegância. É isso aí que vocês estão vendo. Então, já comecem logo estourando aqui embaixo nos comentários. Quem você acha que vai ser ela? O que você acha que ela vai ser na quarta temporada, beleza? Esses vídeos que mostram os personagens é muito legal, mano. Que, tipo, te deixa por dentro do assunto pra quando começar você já saber algumas coisas. Mas nada de spoiler, tá ligado? Ela tá aqui, mano. Cabelo branco, né? Dread. Esse aqui é um dread, né? Não, Dreads, não. Isso aí é um dread, eu acho. Parece um monte de dreadzinho. Beleza? Tá aí de boa na pose aí, mano. Ó, o carrinho aí de boa. Essa oficina aqui é dela, entendeu? Essa oficina é dela. Ela que comanda tudo aqui, ó. Ela que bota pra quebrar mesmo o negócio todo aqui. Esse mecânico aqui é o... É o mecânico dela, entendeu? É ele que... Que faz as coisas pra ela aí. E é isso daí, entendeu? A personalidade dela vai ser, tipo... Não aceita muita brincadeira. Tipo, não se entrega a ninguém, entendeu? Não acha que... Essas coisas, entendeu? Ela é uma pessoa bruta, uma pessoa forte, entendeu? E... Como é que eu posso dizer, Ted? Convencida. Ela é muito convencida, entendeu? Ela confia... É, ela confia muito. A autoestima dela é muito boa, entendeu? Ela se acha... Então ela é confiante. Ela é confiante. Ela se acha a mulher mais... Como é que eu posso dizer? A mulher mais bonita. Ela se acha a mulher mais, tipo... Que não precisa de ninguém. Não precisa de homem. Não precisa de nada pra poder viver. Entendeu? Ela é mais ela. Essa é a personalidade dessa personagem. Então, galera. Ela vai estar na quarta temporada. Ela vai estar lá pra poder fazer isso tudo. Isso tudo. Isso tudo que eu falei aqui. Vai ser ela, entendeu? O nome eu não dei ainda. Porque essa parte eu deixo pra vocês, beleza? O nome do inimigo eu já escolhi. Vai ser Scott, beleza? Scott, não. Eu vou fazer uma votação, na verdade. Vai ser Scott ou John. Foi o que mais pediram lá. Então, eu vou fazer uma votação. E quem... O que escolherem mais, entendeu? Scott ou John. E ela aqui, vocês comentem aqui embaixo qual o nome que ela pode ter. Beleza? Porque tem que ser um nome forte. Porque ela é uma pessoa que, tipo, tem muita autoestima. Como vocês podem ver. Ted Snow. Tira o óculos aí, rapidinho. Aí, ó. Olha, olha. Eu não sei se vocês tinham visto ainda. Mas olha o olhar, mano. Olha, olha. Olha só. Parece, sei lá. Parece que ela tá até com lente de, sei lá, de olho de gato. Tá ligado, mano? Parece que o olho dela é meio cortadinho. E é isso aí, rapaziada. É isso aí, ó. Olhar fixo, ó. Pra onde eu vou, ó. Olhar fixo. Olhar fixo, meu irmão. A mulher comanda tudo, entendeu? Ela é sinistra. Sinistra. Olha lá. Botando o dedo na cara. A mulher é isso aí. É isso aí, mano. E, tipo, vai ser uma personagem muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano, dela. Porque, tipo, logo de cara, pela personalidade, entendeu? Eu já sei que vocês vão gostar. Pode crer? Então, tava faltando isso, né? Todas as meninas que apareciam no vídeo de jovem. Era, tipo, muito menininha. Bem, 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 bem. Ela não. Ela vai ser, tipo... Sabe a Letty do Velocos Furiosos? Sei. Tipo aquilo. Tipo aquilo. Vai ser tipo aquilo ali. Entendeu? Vai ser tipo aquilo ali. Mas eu vou deixar com vocês o nome, beleza? Eu espero que todos vocês tenham assistido esse vídeo com atenção. Compartilhe, mano. Dá uma ajuda. Se você quer o próximo. Se você quer o próximo personagem, compartilhe. Beleza? Deixa o like. Vão bater 15 mil likes. E é isso aí. O canal Ted Snow, que me ajuda sempre aí. Tá na descrição. Passem lá e se inscreva. E eu conto com todos vocês. Beleza, galera? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho